Mais uma vez é o Rafael da Arte Ferros Nesse vídeo agora Quero mostrar pra vocês aí O projeto aí da Comboza Food finalizado Desde o início eu postei O vídeo aí Combi Food Truck Voltada pro estilo aí da Combi Elma Chips E ontem o cliente Veio aí e a gente Conversamos e ele falou pra mim Que o nome dela Vai ser Comboza Food Então quero mostrar pra vocês aí Como que ficou o projeto Aí depois de finalizado Primeiramente quero mostrar pra vocês aí A parte externa Dela como que ficou os acabamentos Então Primeiramente aqui O acabamento Que foi feito aqui Foi feito o acabamento aqui Foi colocado uma chapinha Colocado uma chapinha Vedado Vedação Isso daqui é o seguinte Meus queridos Essa Combi Ela vai sair daqui agora Ela vai pra funilaria Pro funileiro fazer a pintura dela Fazer a funilaria dela Vai fazer a pintura Então esses acabamentos Aqui ele vai Aplicar um produto lá Uma massa Pra dar um acabamento mais fino Então aqui a gente fez Esse acabamento Vedou pra não entrar água Então Outra coisa que o funileiro Vai tampar também Vai ser isso daqui Esse aqui é o buraco Da fechadura original Então o funileiro vai Estar trabalhando em cima De isso daí Pra poder fechar isso daí Os acabamentos Como eu sempre visei Desde o começo Os acabamentos Meio de esquadria Esse detalhe aqui Pra quando chover A água bate ali Escorre pra cá Pra não entrar água lá dentro Ainda aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou aqui Olhada aqui pra vocês Estou colocado uma chapa aqui Tudo arrebitado Bem firme Não tem perigo de ficar barulho Quando o cliente estiver andando Não tem esse problema Agora vamos passar aqui pra dentro Pra vocês verem Como que ficou aqui É Ó Então fechadura Tá vendo Fechadura É Essa fechadura É aquele sistema Daquelas fechaduras De porta de enrolar Quando fecha aqui Ela trava nos câmeras Então É essa chave Ó Duas voltas É isso daí Tá vendo É Mostrar pra vocês agora Aqui dentro Como que ficou o armário Coifa Como que ficou aqui dentro Vem aqui pra vocês Ó Ó Primeiramente Vou mostrar esse armário Aqui ó É Logo na entrada aqui Perceba Que o assoalho é de alumínio Vendo Assoalho de circular Aquele assoalho Antiderrapante Coloquei nesse acabamento Aqui de inox Pra poder ficar Bacana na entrada Aí É E aqui meus queridos Ó Esse é o balcão Né Igual eu falei Vai ficar dois frigobars Aqui embaixo Vai colocar dois frigobars Pra bebida Aqui embaixo É O balcão aqui em cima Tudo em aço inox Ó Eu não vou tirar esse plástico Né Como de costume É Eu deixo pra o cliente tirar Até porque Pra não ficar riscando Aqui É Acabamento em As cantoneiras também Ó Os acabamento em Inox Aqui ficou a cuba É Aqui depois o cliente Ele optou por ele mesmo Tá fazendo aí O sistema de ligamento aí Então Ele que vai Tá fazendo isso aí Futuramente É Aqui ó Um armário Né Onde vai ficar Aqui o reservatório De água suja O galão aí A água Quando lavar a mão Vai cair De dentro do galão E vai ficar aqui Nesse armarinho Muito bem discreto Então Quem Olhar aí Não vai imaginar O que tem ali É Armário Sistema de correr Já com os puxador Já com os puxador Pronto O vídeo anterior Não tinha ainda Mas ficou aí Bastante espaço Né Fácil acesso Consegue pegar bem lá Mais uma vez Eu quero frisar aí No acabamento Pra que vocês olhem O acabamento Tá vendo Não tem perigo De se machucar Tá vendo Tudo bem acabado Em cima Ó Correndo facilmente Ó Ó Nada Encostando Tá vendo É Ficou muito bacana Outra coisa É isso aqui Meus queridos Ó A chapa Onde vai ficar Aqui O balcão Onde vai ficar A chapa de lanche Então Muito bem resistente Como eu mostrei No vídeo anterior Né A resistência dela Tudo em aço inox Também Não vou tirar aqui Vou deixar pro cliente Tirar Acabamento Bacana Ó Outro armário Bastante espaço Também no armário Ó Ó Tá vendo Acabamento Bem feita Ó Tudo bem Acabado Ali atrás Desse lado aqui O cliente vai colocar O botijão de gás Deixa eu abrir aqui A portinha pra vocês verem Ó O cliente vai colocar Aqui o botijão de gás Nesse canto E pra cá Tem mais um espaço Aí pra ele armazenar Mais alguma coisa Aí E ele tem um projeto Aí de futuramente Colocar bateria Pra poder alimentar A combosa Food aí Através do sistema Ali de bateria Com inversor É Com conversor Né Pra converter De 12 volts Pra 110 Outra coisa Que nós fez Também Essa coifa Essa coifa O cliente optou Por não pintar ela Até porque Questão de limpeza Fica melhor Né Aqui Passa um produto Aí Um veja Facilmente Vai tirar Toda gordura Que tiver Concentrada Nela aí É Exaustor Vamos lá Aqui pra vocês Verem Exaustor Esse exaustor Foi o cliente Que trouxe pra nós Né Que trouxe A gente Fez a coifa E instalou Esse exaustor Aí Muito bem fixa Tá vendo Muito bem fixa Não tem perigo De De cair Aí De soltar No No transporte Nada Então é isso aí O espaço interno É esse Eu vou Sair agora A nossa Cinegrafista Vai fazer Uma filmagem Dentro do ambiente Como ficou aí E já Vamos ir pra fora Pra vocês Verem mais uns detalhes Verem mais uns detalhes Outra coisa Meu querido Que eu quero falar Com vocês Aqui fora Ó É Daqui até aqui Vai ser feito Um balcão De Trinta centímetros Né Um balcão Pra colocar cardápio Colocar Algumas coisas Aqui fora Aqui É Eu vou fabricar Esse balcão Agora Tudo em aço inox Com acabamento Também Acabamento Aqui E ele vai ser De encaixo Então o cliente Vai vir Vai encaixar Ele aqui Vai ficar o balcão A hora que ele for Embora Ele desencaixa Coloca lá dentro Fecha E vai embora Eu vou entregar Pro cliente Agora de manhã Essa Essa combosa Food aí Projeto finalizado Vou entregar Pra ele E Vou dele passar Depois aqui Amanhã Ou a tarde Pra poder pegar Esse balcão Pra poder levar Então eu vou mostrar Pra vocês Agora Como ficou Aqui atrás A portinha Aberta Dentro A portinha Aberta Foi feito O acabamento Foi feito O acabamento De cantoneio Volta Todas as Portas A janela Com Amortecedor Com Com pistão Então Fechou Muito bacana O acabamento Aqui Pra vocês Verem como Ficou O outro lado Aqui Mesmo Sistema Ó Acabamento Acabamentinho Aqui Tudo bem Arribitado Perceba A distância Do arribite Tá vendo A distância O alinhamento Tudo É O acabamento Aqui Ó Pra vocês Verem como Ficou O acabamento Aqui Ó Uma coisa Bem vedado Tá vendo Bem vedado É Então é isso aí Meus queridos Eu espero Que vocês Tenham gostado Aí Né Do Do projeto Quero Quero Agradecer Aí Todos vocês Que Ficou conosco Até esse dia E acompanhou O passo a passo Como que foi feito E eu só tenho a agradecer Muito obrigado A todos Que Deus possa Continuar Abençoando A cada um Aí E Eu quero Pedir Pra você Que ainda Não é inscrito Se inscreva Aí Nosso canal Você que já É inscrito Curte Deixa o joinha Deixa o like E Pra nós Fortalecer Esse canal Aí Vem Vem Conosco Fazer parte Da família Arte Ferros Aí E eu creio Que vai ter Bastante coisa Boa Ao decorrer Dos dias Eu vou pedir Agora Pra nosso Cinegrafista Ir Ali de longe Filmar O detalhe Do Do chapéu Lá em cima Que ficou Da coifa Tudo bem vedado Pra não ter perigo De entrar água Ali Vem aqui Pra vocês Verem Muito longe Lá Só passar Aqui Ó Ó Vimos Vimos O detalhe Da coifa Lá Não sei se vai dar Pra vocês Verem Como que ficou Lá em cima Lá Vou pegar aqui De longe Pra vocês Verem Olha lá Como que ficou O detalhe Lá em cima Lá Tá vendo Bem Acabado Coisa top Aí Beleza Meus queridos O vídeo É esse Espero Que vocês Tenham gostado Aí Ó É Vou pegar De frente Aqui Pra vocês Verem Como que ficou Aqui O Bruto Bom dia Bom né Aí galera Como que ficou Aí Mais uma vez Agradecer A todos Aí Que acompanhou Esse Projeto Food Aí Eu vou falar Pra vocês Eu tô muito Satisffeito Com o resultado O cliente Também Gostou Bastante Tá O cliente Gostou Bastante E Isso é muito Gratificante Para nós Né Muito gratificante Além do serviço Bem feito Quando Agrada o cliente Ele sai satisfeito Isso é maravilhoso Isso é muito Gratificante Beleza Meus queridos Então Forte abraço Deus abençoe A todos Até a próxima Então galera Quero falar Pra vocês Eu Acabei não falando No vídeo Talvez Você vai ter Alguma dúvida Aí Como eu disse Ela vai agora Sair daqui Ela vai pra Funilaria e pintura Vai pra funilaria O funileiro vai Fazendo acabamento Aí E Depois de pronta O cliente vai Adesivar ela Vai envelopar ela Por isso Por isso que não foi Feita a pintura Foi feita a pintura Só por lá De dentro Essa tinta Que eu passei Dentro É uma tinta Especial Própria Pra galvanizado Ela chama Galvin Max Então Não tem perigo De soltar Como tempo O cliente vai fazer O envelopamento Aqui da parte De fora Pra cima Também pra baixo Por isso Não foi feita a pintura Talvez alguém Tenha dúvida Por que que não pintou É Por esse motivo E Outra coisa Que eu quero deixar Pra vocês também Que agora Depois que ela estiver Pronta O cliente Vai vir aqui Pra fazer um vídeo Dela Pronta Finalizada Adesivada Já Ponta Pra trabalhar E depois Nós vamos lá No local Que o cliente Vai ficar aí Vendendo O lanche Aí Na Combosa Food Nós vamos lá Comer um lanche Com ele Vou eu A minha família Comer um lanche Lá com ele E filmar pra vocês Ela lá Trabalhando Como que vai ficar Lá Ela Com todos os equipamentos E Como que vai ser O sistema aí Beleza Então o vídeo é esse Fique com Deus Forte abraço Deus abençoe a todos Vem fazer par Da família Arte O ferro Com nós aí Curte Comenta Compartilha Que vai ter bastante Coisa boa Vindo por aí Beleza Valeu Com Bosa Food Indo embora Eita Bença Só alegria Vindo por aí Vindo por aí Vindo por aí Obrigado.